Olá, pessoal! Aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje, vamos falar sobre o desempenho da carteira de novembro e a nossa recomendação para dezembro. No cenário externo, o grande destaque do mês foi a inflação dos Estados Unidos. O CPI apresentou uma alta de 0,4% em outubro, abaixo do esperado no consenso de mercado, que se chamava uma alta de 0,6%. Apesar do resultado positivo, o mercado ainda espera um cenário inflacionário lendo para frente. Nossa perspectiva é que o Fed Funds Rate alcance o patamar de 5% a 5,25% ao ano até o final de 2023. Já no Brasil, alguns indicadores econômicos divulgados aqui apresentaram uma leitura negativa, assim como a inflação pessoal. Em novembro, foi divulgado o resultado do IPCA de em outubro, que registrou uma alta de 0,59%, sendo a primeira leitura registrada em positiva após três meses consecutivos de deflação. Por conta disso, a nossa equipe de economistas aqui estimula o IPCA que encerra em 2022 em 5,8% e siga acima da meta para 2023. Por fim, o mercado segue atento com as mudanças políticas e econômicas para 2023. Em curto prazo, as apensões ficam voltadas aqui à PEC de transição, que é um projeto que visa abrir espaço no orçamento público para a realização do pagamento do Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Só para você ter uma noção, pessoal, no cenário em que a totalidade desse auxílio seja retirada do cálculo do teto dos gastos, nossa equipe de economistas aqui estimou uma elevação da dívida bruta dos atuais 74% do PIB aqui em 2022 para 103% ao final de 2030. Esse potencial impacto fiscal tem gerado reações negativas por parte do mercado e precificando um aumento dos juros da perspectiva aqui de inflação, maior inflação para os próximos anos. Diante desse cenário, pessoal, o IFIX apresentou uma queda de 4,15% em novembro, na mesma linha, a nossa carteira recomendada, registrou uma queda de 5,15%, impactada principalmente pela performance negativa dos fundos de tijolo. Essa maior volatilidade acerca dos fundos de tijolo se deu basicamente pela abertura da curva longa e real de juros, impactando negativamente a precificação dos ativos, assim como ocorre nas ações. Na nossa visão, esses juros longos devem permanecer nesses níveis mais elevados em virtude de alguns pontos. O primeiro deles é a maior incerteza quanto ao processo de elevação da taxa de juros norte-americana, como a gente já mencionado, e dois, uma perspectiva mais negativa quanto à questão fiscal brasileira, que a gente também mencionou anteriormente. Como forma de se proteger, a gente tem migrado aqui nos últimos meses a nossa carteira para fundos de recebíveis que oferecem uma maior liquidez no mercado secundário, uma menor volatilidade e um carrego mais atrativo que os fundos de tijolo, especialmente nos ativos atrelados ao CDI, que ganharam o maior peso aqui na nossa carteira ao longo dos últimos meses. Na nossa visão, acertamos nessa decisão, que conseguimos, portanto, trazer uma maior defensividade nesse momento um pouco mais conturbado, além de impulsionar a liquidez média ponderada da nossa carteira recomendada. Sobre as trocas, pessoal, especificamente, realizamos apenas uma alteração extraordinária no dia 15 de novembro. Naquela ocasião, a gente sugeriu a saída de FEC-C11 de 1,5% e aumento de posição KNCR11 de 1,5% também. Essa mudança de maior exposição aqui ao KNCR visa aumento de exposição em ativos pós-fixados e aumenta a liquidez média da carteira. Mesmo com essas mudanças, a composição da nossa carteira não mudou em termos setoriais. 57,5% de participação nos fundos de papel e 42,5% de participação nos fundos de tijolo. Portanto, a nossa carteira recomendada possui um dividend yield projetado para os próximos 12 meses de 11,8% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 15%. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui no nosso último vídeo do ano sobre a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. Não se esqueçam de baixar o relatório completo da carteira no nosso site, btgpactual.com, e conferir ali, basicamente, com maiores detalhes, todas as mudanças dos ativos. Vamos deixar o link aqui, inclusive, na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos encontramos no mês que vem. E aí